Bom, que o óculos de ciclismo é o item essencial, a gente já vem falando há muito tempo aqui neste canal. E no vídeo de hoje a gente vai te apresentar uma solução que pode ser bem interessante falando de custo-benefício para você não correr mais nenhum risco na hora de realizar a sua atividade. Fique com nós até o final do vídeo e descubra mais sobre esse assunto. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Bom, o óculos de proteção em alguns momentos pode ser considerado até mesmo um EPI, uma proteção individual, pois afinal de contas a visão pode ser frágil e claro, o que a gente faz em uma bicicleta por vezes corre muitos riscos. Afinal de contas a gente tem uma série de fatores externos que podem nos agredir, principalmente para quem faz trilhas, para quem anda na bicicleta e claro, corre risco de insetos, galhos e tudo mais. Então no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma solução que pode ser bem interessante, pois afinal de contas o óculos de ciclismo ele vai muito além da estética e também entra no quesito cuidado e segurança, né? Porém antes de falar do que eu trouxe material que eu preparei para vocês hoje, eu vou fazer um convite para você inscrever aqui no canal, ativar as notificações e ficar por dentro de tudo o que rola no mundo do ciclismo. Tanto para quem anda de mountain bike quanto para quem anda na bike de estrada, o óculos é um item indispensável, galera. É muito importante que a gente tenha esse cuidado na hora de fazer a atividade, tanto sendo ela noturna quanto sendo ela diurna, né? Principalmente então, né? Diurna. E se você está procurando um produto que seja interessante e que você não fica com aquela cara de formiga atômica, aqui a gente tem uma solução que é bem interessante para vocês. Então o Absolut desenvolve uma linha bem completa, né? Que vai de modelos mais coloridos até modelos mais discretos, como é o gosto de todo mundo, né? O óculos de ciclismo ele é interessante que ele seja grande, tá galera? Uma coisa que muita gente às vezes acha engraçado logo quando começa a pedalar o tamanho do óculos, né? Mas a gente tem uma vantagem direta em um óculos ser grande assim, com a lente tão grande como esse que eu estou mostrando. Que é o fato de a gente ter uma visão mais ampla de tudo, né? Isso é muito importante, afinal de contas a gente está num momento onde você tem que ter controle do que está acontecendo e claro, né? Em alta velocidade. Então você ter, por exemplo, uma armação te atrapalhando, isso pode ser muito prejudicial, né? Afinal de contas ela pode fazer com que você tenha um ponto cego, por exemplo, e venha ter um problema, né? Lentes maiores fazem com que você tenha mais alcance, isso é bem importante. Outro detalhe que eu acho legal são os óculos que não possuem a armação, né? Então eles são esses estilos de óculos aqui que ele casa muito bem no rosto, ficando ele totalmente injusto no rosto do ciclista. Por exemplo, este modelo que eu tenho em mãos aqui, ele ainda tem o ajuste de narigueira, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês no vídeo, depois a gente vai fazer um closezinho aí para mostrar. Esse ajuste permite que ele fique bem encaixado no seu rosto, né? Tornando muito mais fácil de fazer ele em qualquer situação que você está pedalando. Outro detalhe importante, né? Fica pelo quesito suor, que é um problema muito sério. Afinal de contas quando a gente faz atividade a gente tende a transpirar bastante e por vezes embaça a visão. Os óculos da Absolute tem a vantagem de ter bastante entradas de ar, então ele acaba fazendo com que o ar entre, se conecte aqui com a lente e não embaça tanto. Então fica mais fácil e mais seguro. E outro aspecto que eu acho muito interessante, que por muitas vezes a gente negligencia, é o fato de ter um óculos que seja para uso noturno. Muito importante porque por mais que o sol seja um agravante durante o dia, o uso noturno de óculos é de extrema importância, pois afinal de contas você pode pegar um galho, você pode pegar um inseto que vem na sua direção. E se você faz, por exemplo, o mountain bike, ele tem um fator bem determinante, que é a questão que você entrou no barro e saiu da trilha e foi para o asfalto, por exemplo. Todo aquele barro que está impregnado no seu pneu, ele começa a voltar, né? E no voltar você pode vir com a pedrinha no olho, pode te atingir. Isso é uma coisa que infelizmente eu já passei por uma situação parecida. Eu já estava descendo e a pedrinha veio e pá, deu no meu olho. E ali, claro, naquele momento a gente se assusta, é normal querer fechar os olhos, então é muito perigoso, né? A partir disso eu adotei a utilização de um óculos também de ciclismo para noite, né? Então eu tenho os óculos de uso diurno e o óculos de uso noturno. A Absolute também me enviou recentemente num unboxing que a gente fez aqui através da Isapa, um after, né? Que é esse modelinho aqui que ele é um modelo mais casual. Então para alguns pedais que eu faço que são mais tranquilos, eu utilizo também o óculos de ciclismo casual, que torna o rosto um pouco mais tranquilo, né? Aquela coisa um pouco mais de boa. Mas para fazer pedais, tanto na mountain bike quanto na bike de estrada, eu sempre utilizo óculos de ciclismo e procuro, né? Sempre utilizar o óculos adequado. Um detalhe importante em relação ao óculos também com a lente um pouquinho maior, para a bike de estrada é importante porque quando você olha para trás, você perde um pouco do seu centro de pilotagem, né? A bike de estrada ela tem aquele ajuste muito fino, né? A gente está com a posição de pilotagem mais restrita. Então você olhar muito para trás, você tende a virar a bicicleta junto. O que a gente costuma fazer? Dar aquela olhadinha de canto de olho, né? Ou por baixo do braço. Uma lente maior faz com que você não tenha perca de visão, pelo fato da sua questão de estrutura, né? A gente não tem então essa armação atrapalhando neste momento. Como eu citei, né? Esses modelos que a gente está falando aqui do Absolute, eles são coloridos, mas a gente tem também as cores mais discretas que é do meu gosto, né? O modelo que eu uso é exatamente igual a esse Nero aqui, porém ele é pretinho, né? Com a lente camaleão. E claro, né? Existem também os modelos mais chamativos, né? Para quem gosta de cores mais vivas. O óculos da Absolute encaixa muito bem no rosto, te oferece um bom custo-benefício e é um item de segurança indispensável. O nosso parceiro, que é a Benet Bike, está com uma promoção super especial na linha de óculos da Absolute, que estão saindo por R$ 79,90 através do site da Benet. E claro, né? Usando o nosso cupom, que é o VimPelaEscola5, vocês ainda ganham 5% de desconto na hora de realizar a sua compra. A gente já falou de outros materiais da Absolute, está aparecendo um cardzinho aqui no canto, onde a gente fala de outros assuntos relacionados à Absolute. E claro, agradecer ao pessoal da Exapa por ter nos enviado esse material para a gente poder estar produzindo esse conteúdo aqui para vocês. E aí, o que vocês acharam dessa linha de óculos da Absolute? Elas valem a pena ou não? Esperamos que vocês tenham um bom uso desse material, né? E claro, sempre usem óculos de proteção, porque é muito importante. Fechou, galera? O vídeo de hoje era isso. A gente agradece a todos vocês. Valeu e até uma próxima. E até uma próxima.